Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo na paz, né? Um lindo dia, maravilhoso dia, né, gente? Vim aqui mostrar a vocês que nessa coluna aqui que eu tinha mostrado a vocês do Filodento, né? Vermelho, lindo, maravilhoso. Ontem eu sozinha com Deus, né? Claro, Deus que me ajudou a fazer esse arranjo aqui, né? Colocar os meus chifres de viado aqui nessa coluna. Coloquei essa manta aqui, né, esse pedaço de sombrite e marrei com aquela fitinha ali, mas sem machucar essa folha dela, né? E marrei aqui, subi na escada e o mesmo fiz lá em cima. Que lindeza, porque essa coluna sempre tá molhada, né? E ela tá dando limo, então as plantas ficam como? Maravilhosa, né, gente? Aí eu tive a ideia, né, de tá colocando o chifre de viado aqui nessa coluna. Que vai ficar mais linda ainda, né? Com esse Filodento, essa de boia. Tem, na verdade, dois Filodentos aqui, né? Que esse aqui também já tá subindo. Aí eu coloquei esses dois chifres de viado aqui, que vai ficar maravilhoso. Ficou um efeito muito lindo. Comenta aí se vocês gostou também, se ficou muito lindo. E ontem eu tava vendo também, gente, eu tava lavando aqui a varanda, tá tudo bagunçadinho, ó. Balde dentro do tanque, brinquedo do meu neto aqui no balcão, que eu lavei pra secar direitinho aqui, pra levar lá pra dentro, né? Aí eu tava olhando que essa lindeza aqui tá florindo uma parte amarela, que eu plantei assim, né, querendo que ficasse assim. Ó, os botõezinhos são tão fininhos, tão pequenininhos, delicadinhos, que nem dá pra ver direito, né? Aqui também tem. Aqui tem, ó. Aí esse daqui é um vermelho, né, um rosado bonito. Aí vai ficar misturadinho com amarelo, né? Lindíssimo. Aí ficou assim, gente, minha coluna, com os chifres de viado e o filodento, né? E tá assim as plantas aqui da varanda, linda e maravilhosa. Aí plantei aquele filodento ali de novo, botei terrinha boa nele. Esse alfinetinho aqui, esse aspargo alfinete, coloquei nessa cunha, coloquei com terra maravilhosa, substrato, né? Aquela alfóbiazinha ali, que ela fica vermelha, linda. Essa orquídea aqui, fiz o pontinho dela, mas que eu não vou deixar nessa cunha, vou botar num vaso. Esse alfinete também nesse vaso. Porque o tempo tá ficando fresquinho, maravilhoso, né? Então, eu vou tá levando plantas pra dentro de casa. Samambai. Então, eu já tô preparando elas, né? Pra eu tá levando pra casa, pra dentro de casa, pra arrumar lá na minha escada, né, gente? Então, eu tenho uma escrita, uma amiguinha maravilhosa, que ela me pediu pra eu tá mostrando meus caládeos, né? E como eu comentei em outro vídeo, eles estão saindo da dormência, né? Aí esse daqui é um que eu tenho no outro canteiro ali, que está enorme, rosa, maravilhoso. Esse aqui também já é outro. Tá tudo saindo da dormência. Maravilhoso, gente. Olha o tamanho desse. Olha, vou mostrar outra folha dele, olha. Que lindeza, olha, gente. Comprei uma muda pequenininha. Olha, que esse aqui tá bem amarelo, olha. Que lindeza, né? Aí aqui tem mais duas. Comprei pequenininho também, ó. É rosa, com verde, maravilhoso. Essa folhinha já tá há bastante tempo já, né? Tá vindo uma folha nova aqui. E aqui é outro também. Esse aqui já é outro, outra qualidade, né? Tá vindo também agora, saindo da dormência. Aqui no chão também eu tenho outro. Também está saindo da dormência. Eu podia olhar aqui e dizer que eu não tenho mais, que eu perdi. A gente pensa que perdeu a muda, né? Mas eles voltam. Graças a Deus, né? Aí, meu amor, eu tenho essa branca aqui também. Linda, maravilhosa. Aí, esse rosa grandão aqui é daquele canteiro ali que eu falei. Que lindeza. Olha a água. Acabei de jogar água em tudo agora. Né? Pra refrescar elas, pra tirar a poeirinha delas, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo pra eu mostrar, né? A coluna que eu coloquei lá, os chifres de veado. Pra mostrar os calados, né? Que tá saindo da dormência. Lindo e maravilhoso. E eu tenho mais calado aqui, olha. Tem esse vermelho lindo. Mais um branco. Aquele ali pintadinho, lindo ali. Olha cada planta linda, gente. Cada cor, né? Cada beleza, né, gente? Que a gente não cansa de olhar, de admirar, de elogiar, não é? Aí, aqui tá abrindo o outro, olha. Aí, aqui tá abrindo o outro, que é um verde militar. Lindo, ele é lindo. E tá só aparecendo, né, gente? Eles estão aparecendo agora. Olha que lindeza. Eles estão surgindo, dando ar da beleza, né? Ó. Em todo lugar tem essas belezas, essas maravilhas, né? O branco ali tá vindo folhinha nova lá embaixo. Né? É assim, em cada lugarzinho que eu olhar, eu vou achar uma folhinha que tá saindo da dormência. Tá vendo? Aqui tem mudas dele, tem rizomas aqui. Então, ele tá saindo da dormência, né? Vou ter que colocar aqui pra ninguém pisar na folhinha. Porque as plantas, né, entram em dormência. Aí, quando umas estão saindo da dormência, outras estão entrando, né? Com umas suculentas. Olha que lindo esse rosa pintadinho. Que lindeza, né, gente? Aí, tá nesse arranjo aqui da talhinha, olha. Com essa suculenta aqui. Um galhinho que eu coloquei aqui caiu. Eu coloquei aqui, olha como ela ficou maravilhosa. A gente tá roçando no chão, ó. Já deitou no chão, olha. Que lindeza. Então, como tem as suculentas, né? Que entram em dormência, outras saem de dormência. Tem as plantas também, né? Como os caladios, né? Que estão saindo dormência. E tá um escândalo de lindo, né? Olha que lindeza, gente. Eu quase não mostro a vocês, né? Minhas suculentas. Que lindeza, olha, gente. Que lindeza. Que menina mais linda. O vasinho lindo, olha. Cerâmica, né? Olha que princesa de mãe. Coxa mais linda. Que mamãe apaixonada nelas, né? Tá vendo, gente? Que amor. O sol tá com sua beleza também, né, gente? Então, tá sim. Elas estão maravilhosas. Explodindo na beleza. Cada uma com a sua escândalo de beleza, de maravilhas, né, gente? Então, eu queria estar mostrando a vocês, né? Como que ficou lá a minha coluna. E essa escrita, né? Que me pediu pra eu estar mostrando os caladios. Então, os caladios que eu tenho são esses, meu amor. Minha irmã tem um lindo lá. Vermelho, pintado. Bem rústico, bem lindo. Eu vou... Depois eu vou ver se ela consegue um risomazinho pra mim, né? Então, eu tinha feito esse panteiro aqui. Todo comprido. Mas eu resolvi fazer um caminhozinho aqui pra eu ir lá pro outro lado, né? Fica um charmezinho. E uma arrumação. Agora eu não sei se eu coloco tijolinho no meio também. Ou deixo pra colocar a brita. Quando eu for colocar a brita em tudo, colocar aqui no meio também. Vocês veem que poderia deixar uma sugestão aí pra mim, né? Se eu coloco brita ou se eu completo aqui com tijolinho. Fazendo um caminhozinho aqui. Se... O que vocês acham? Vocês querem me dar opinião? Uma sugestão? Um comentáriozinho que vai ajudar? Eu aceito. Tá bom, gente? Então, esse vídeo vai ser assim, curtinho, né? Só porque eu queria mostrar a vocês. E eu coloquei também um chifre de veado aqui, ó. Nesse pau aqui, que é onde tá os outros filodentos. Aqui também tem outro. Esse aqui também é maravilhoso. Que eu coloquei a trepadeira aqui, né? Plantadinha ali embaixo. Que ela tá subindo aqui e vai ficar lindo, né? A tubé de trepadeira. Coloquei essa alocácia aqui, variegata, que a minha irmã me deu. Vai ficar um escândalo aqui de linda, né? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, né? Do arranjo lá, do chifre de veado. Dos calados que tá saindo de dormência. É... Das minhas plantinhas, né? Das arrumações que eu faço. Vocês vão lá, assistem o meu vídeo, né? Deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos, né? Que todos venham conhecer meu trabalho, venham conhecer as bonitas, né? Tá bom, gente? Eu vou encerrando esse vídeo aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham um maravilhoso dia, abençoado. Que Deus abençoe cada momento das nossas vidas, né? Agradecimento que a gente tem que ter com Deus, né? Do dia, do trabalho, das oportunidades, né? Então, fica assim, gente. Fica todos com Deus. Um beijão, tá? Beijo. Fui.